Genocida Praticando boa parte da vida Mas tá difícil não odiar genocida Tá difícil não odiar genocida Tá difícil não odiar genocida Na escola já fui macaco da Pepsi Pepsi Não sei se é bullying Mas já até me esqueci Já esqueci Já perdoei muita coisa na vida Mas tá difícil perdoar genocida Tá difícil perdoar genocida Tá difícil perdoar genocida Já trabalhei Muita madrugada 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 Para um chefe Que não vale nada Citronela Citronela Quanto o ex-chefe Não guardo ou cor Mas genocida Difícil ter amor Mas genocida Difícil ter amor Mas genocida Difícil ter amor Volante Já não xingo mais Empatia Pronto é mais pai Empatia É meta de vida Mas tá difícil Com este genocida Mas tá difícil Com este genocida Mas tá difícil Com este genocida Mas tá difícil Mas tá difícil Com este genocida